O Fundo Social de Solidariedade de Votoporanga realizou mais uma edição do Domingo Cidadão. O evento contou com a parceria da Prefeitura, Secretarias Municipais e órgãos públicos. A terceira e última edição do ano aconteceu no Centro de Educação Municipal, professora Anitta Lievana Camargo. Todas as salas de aula se transformaram em locais de atendimento ao público. Edneia trabalha como doméstica e foi procurar orientações sobre os seus direitos profissionais. Vim aproveitar e ficar sabendo um pouco mais sobre o SEBRAE, sobre o acesso a São Paulo e sobre a escola também. Então é muito bom participar também, porque aí aproveita o domingo e as crianças divertem bastante. O evento tem como objetivo unificar todos os trabalhos realizados pela Prefeitura Municipal em um só lugar, além de aproximar a população e oferecer uma manhã de lazer. Esta edição contou também com a distribuição de algodão doce, cachorro quente e refrigerante, além de apresentações artísticas para todas as idades. Integrantes de um projeto da Secretaria de Saúde jogaram capoeira e fizeram com que a população também participasse das atividades. As crianças também tiveram um espaço reservado só para elas. Na parte externa, o ônibus Bibi Fonfon levou jogos e brinquedos para a diversão da garotada. Já dentro da escola, piscina de bolinha, pintura e desenho foram as atividades realizadas. É diferente, é gostoso de se ver, tem várias coisas muito legais. Gostando muito, porque tem várias brincadeiras, ensinaram capoeira. Tem brincadeiras legais, aprendo capoeira, jogar bola, brincar de argola. E aí Obrigado.